Música 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 Amém Mamãe é só e pegue, mamãe é só e pegue, eu não sou bateu Mamãe é só, mamãe é só, mamãe é só E a mani pute, bebê, não yevá bovena E foi a manhã bovena, Tito Mamãe é só, mamãe é só Ei, 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 ei Mamãe é só, mamãe é só Iwa pae, ee, 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 ee Mamãe é só, mamãe é só Eu vou bora de ouro, e cole a sua beca Uau sai, naju faja E meu apai niketaim E meu memaniculei lemanagre foi isioko Uau sai, naju faja Eu vou bora de ouro Gması, mam e e guapa Uau sai, naju faja Amém. Amém.